O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspende decisão que interferiu na remuneração das distribuidoras de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica entrou no STJ com pedido de suspensão de segurança contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em processo que discute a forma de contabilização e liquidação financeiras no âmbito do mercado de curto prazo de energia elétrica, especialmente em relação ao mecanismo de rateio do inadimplemento. A ANEL explicou que a situação é passível de causar lesão à ordem e economias públicas ao conceder às empresas tratamento diferenciado e privilegiado em relação aos demais agentes. Ao analisar o caso, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, deferiu o pedido da Agência Reguladora. Para o ministro, a decisão questionada ofende a ordem pública, pois ao adentrar a seara administrativa, substituindo o órgão regulador competente, o judiciário acaba por desconsiderar a presunção de legalidade do ato administrativo. O ministro acrescentou ainda que a substituição da decisão administrativa afeta a autonomia regulatória da administração pública, com impacto cascata com relação aos demais agentes envolvidos nesse mercado especializado. A decisão do STJ de suspender a interferência na remuneração das distribuidoras de energia elétrica é válida até o trânsito em julgado da ação que tramita o TRF1. Legenda Adriana Zanotto